E aí, eu sou o Leo, estamos aí para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vim para mostrar para vocês aí como que está tanto o Raya quanto o Veto, tá? Eles já chegaram no game, já teve sumo no canal, já, né, lá na live, e eu notei muito porque eu tenho um plano, tenho um plano, um grande plano, tá? Mas eu vim aqui para mostrar para vocês, então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e bora lá, hein? Também temos aqui o Raya, bem forte, né, bem cheio de estrelas, aí tá, é demais, né? Também temos o Veto, os dois estão com a carta, tá? E só para vocês saberem, né, para vocês entenderem, aqui está um dos setzinhos deles, tá? Deixa eu mostrar o set do outro aqui. Está o setzinho do outro, tá? Só para vocês pegarem a visão, beleza? Galera, as skills deles, tá? Para vocês saberem o que faz cada skill, tá? A skill base aqui do Veto, mano, ela causa desarme, que eu até falo no vídeo, eu até confundi o desarme com o stun, mas ele é tipo um stun, só que ele deixa tu dar hit básico, né? Então, basicamente, é só para desabilitar a ultimate, é tipo o silence, na verdade, né? Basicamente, é meio que um silence, né? É bem interessante, porque é tipo dois turnos que tu vai deixar o cara desarmado. Então, é bem interessante, vocês poderem estar utilizando aí, né, como uma forma de, digamos assim, tu parar o inimigo, né? Porque nem todos os inimigos têm um hit básico muito forte, né? Tem alguns que tem? Tem, bastante. Tem uns que é bem bizarro o que eles fazem, né? E para vocês terem uma noção, isso aqui é uma coisa bem legal, tá? É dois turnos mesmo, eu achei que os dois turnos eram conforme eu fui supando, mas não, aqui só aumenta o dano mesmo, base. Então, isso é bem interessante, né? A outra skill dele aqui, para vocês terem uma noção, ela é bem complexa, né? Ela tem várias coisas, ela é da Lifesteal, né? Ela ganha um Lifesteal a mais se tiver aplicado o Weapon Desarm, né? Que é o Desarmar dele. Então, basicamente, ele fica com 40% de Lifesteal nessa skill aqui, se tu tiver aplicado o Desarm nos inimigos. Então, isso é bem interessante. Ele é um personagem que é muito interessante a você causar esse Desarm, né? Então, isso é bem interessante, você pegar alguém, colocar ele para ele dar um hit básico para depois, né? Você poder utilizar essa questão aí de você, né? Se curar, né? Porque eu acho que esse é o maior foco dele, né? E a Ultimate dele, né? A habilidade especial, ele aumenta em 20% o dano que ele causa, tá? E se o HP dele for inferior a 60%, aplica 10% de Lifesteal. Então, basicamente, é full roubo de vida. Tá bem legal, tá bem legal. Vou explicar rapidinho as do Raya aqui, né? Porque vai que vocês não pegaram o vídeo que eu expliquei sobre as skills, né? O Raya, ele basicamente dá ataque extra. E ele tem tabufado, ele copia buff dos inimigos, né? Vou mostrar as skills aqui. Aqui ele dá ataque extra com buff. Aqui ele copia, dá dano e copia buff dos inimigos, né? E na Ultimate dele, ele dá um dano, dá um ataque adicional que dá dano a mais conforme quantos buffs ele tem. Então, ele é bem roubado. E o ataque combado dele com o Lish, dá buff e é bem forte. Que é bem interessante, cara. Eu acho que esse tem um kit bem legal, tá? Eu vou jogar uma aqui pra poder mostrar as habilidades melhor. Pra vocês poderem ver em game, né? Como é que funciona a questão deles aqui, né? Utilização e tudo mais. Quando eu tiver com eles já no nível 100, né? Ou nível 90, mais, né? A gente consegue jogar melhor com eles... Deixa eu botar no 2x só. A gente consegue jogar melhor no PvP. Pra poder testar coisas e tudo mais, tá? Aqui eu vou dar só o Lish básico. Não dá muito dano, né? Ó. Eu vou roubar um buff aqui deles. Roubar um buff. Vamos... Como eu não preciso de Lifesteal ainda, eu vou só aplicar o Disarm. Vou só aplicar a paradinha dele. Ah, o turno dos inimigos já passou acelerado. Beleza, não tomei stun, né? Porque não pega. Batei só pra... Só pra bater mesmo. Batei só pra bater mesmo, né? E agora vamos ver... Como que a ult dele vai funcionar aqui, ó. Cara, muito legal a animação, velho. Na moral. Muito dano, tá? Ultimate dele aqui. Cara, tá muito bonito as animações, na moral. Muito bonito as animações. E são duas ultimates single target, né, cara? Duas ultimates single target, tanto a do Haya quanto a do Veto, né? Então, isso é bem interessante. Eu até achei que a do Haya era em área, porque no site tá escrito que é em área. Mas a gente acabou de ver que é single target, né? Então, isso é bem interessante a gente saber. Bem fortes. Vamos deixar uma partida mais dinâmica aqui. Agora, pra gente poder ver as habilidades deles, né? Funcionar junto com o time aqui. Se for legal ali. Muito bom também a animação do Yami Vermelho, né? Lembrando que ele é meio que uma cópia do Yami Vermelho nas skills, né? Se vocês forem ver. Porque foi a parte da história que ele se copiou, né? É bem interessante. Como eu tô full life, eu não me curo, né? Bom saber disso também. A única coisa que deixou a desejar, no meu ponto de vista, é que a speed deles... Ela é igual, né? A dos personagens normais, sabe? Tipo, 103 de speed. Ele tem a speed de um tanque, que é um pouco menos ainda. Se eu não me engano, é 100 ou 101 de speed. Não atualizou ainda no site, pra não poder passar certinho pra vocês. Mas eles têm uma speed normal, tá? Já sei que a speed deles não é absurda, porque eu já vi eles no PVP nível máximo lá. Topadinho, e não é absurda a speed deles. E ganhei ainda, não foi muito difícil, tá? Então, a speed deles, pra mim, deixou um pouco a desejar. Porém, cara, eu acho que eles estão bem fortes. Eles vieram pra poder criar um novo meta. Tanto o Raya pra criar um novo meta de personagens verdes. Quanto o Veto pra criar um meta de counter dos verdes, né? Então é bem interessante aí, se você tá pensando em atirar neles... Deixa eu ir no banner aqui. Se você tá pensando em atirar neles, acho que é interessante. E principalmente pelo fato, né? De a gente ter na pool outros personagens muito importantes no PVP. Como o Lotus, o Mars, tá? O nosso queridíssimo Veto, ele não veio pra substituir o Mars, tá? Porque a mecânica dele ainda é única. Não temos ninguém que substitui o Lotus ainda. Então essa dupla aqui, com certeza, é a dupla mais absurda que a gente tem ainda. Porém, um combo que vai funcionar legal e eu tenho certeza vai ser o Lotus e o Veto, cara. Vai ser um combo bem interessante. O Veto vai conseguir também tá aí tirando personagens verdes que vão tá atrapalhando a gameplay. E vai conseguir tancar para que ele consiga jogar mais, né? Então, isso é bem interessante, né? Claro, né? Que o Veto tem aquela coisa de ter muitos personagens azuis no meta, né? Esses dois aqui, por exemplo, já atrapalham muito. Mas é claro, né? A gente pode sniper lá no PVP quem que a gente quer enfrentar. Então, a gente consegue ter uma administração melhor de contra quem que a gente vai jogar. Então, tem toda essa questão aí. Você vai poder escolher contra quem você vai jogar, escolher o seu time. Isso ajuda muito, né? Na hora de fazer o PVP. Mas se vocês querem vídeo de PVP, comentem aí bastante, deixa like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Que dá um trago de vídeo de PVP com eles aí. Um setzinho bonitinho e tudo mais, né? Mas eu quero saber se vocês estão curtindo o vídeo do canal, gostaram desse showcase deles aí mostrando os personagens. Aqui eles estão bem fortes. Mas eu queria reforçar com vocês que os banners agora estão formando a pool, tá, rapaziada? Como assim formando a pool, Leo? Formando a base dos banners. Acredito que quando a gente chegar lá pra volta de 20 personagens de SSR, a gente vai diminuir um pouco o ritmo de banners. E a gente vai começar a ter uma rotação de pool. Tipo, vai ter alguns personagens que vão estar aqui e outros que não vão estar pra poder pegar. Então, vão com calma aí, não gastem tudo. Acho que dá pra gastar na mãe ainda, pra vocês conseguirem aprender mais e mais pra chegada no global, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e lembra, o like de você é muito importante. E comenta aí se você quer um PVP aí com os bonecos novos. Tamo junto, valeu e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.